Então, pessoal, na aula passada a gente verificou que, pelo que quadrado, a nossa situação, o nosso exemplo, a gente não teria as proporções genotípicas esperadas para a segunda lei de Mendel, tá? E aí o que é que acontece com isso? Acontece que a gente perde nossa capacidade de predição sobre essas proporções em gerações futuras. Mas existe uma forma de resolver tal problema. Qual seria essa forma? É estabelecer a frequência, ou estimar a frequência de permutação entre os genes, tá? Então, de que forma é que se faz isso? Da seguinte forma, a frequência de permutação, ela vai ser o quociente entre o número de recombinantes sobre o total de descendentes do cruzamento teste vezes 100. Então, vamos lá verificar quantos são, quanto é a taxa de permutação desses genes aqui que a gente está considerando. Então, vamos lá. Então, vamos aplicar aqui a fórmula igual. Então, o número de recombinantes, como a gente viu na aula passada, o número de recombinantes foram aqueles que ficaram abaixo da frequência esperada aqui no cruzamento, no que quadrado do cruzamento teste. Então, a gente viu que foi esse e esse aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte, abre o parênteses aqui e vamos ter 23 mais 19, tá? Isso daqui dividido pelo número total, ok? Né? Dos descendentes do cruzamento teste. Então, eu vou abrir o parênteses novamente, que vai ser esse daqui. isso daqui multiplicado por 100, porque aí nós já vamos ter a porcentagem, né? O valor vai ser dado em porcentagem, ok? Então, feito isso daqui, olha só. Então, nós temos 20. Lembre que a gente multiplicou por 100. Então, isso daqui está representando 20%. Então, quer dizer que nossa taxa de permutação é de 20% entre os locos, tá? Que determinam a cor, na verdade, que determinam os caracteres cor e textura da semente, tá? Então, esse 20%, se nós formos dividir em consideração os gametas formados aqui no alto, né? No cruzamento teste, a gente vai ter a seguinte proporção. Lembre, se fosse, seguisse a segunda lei de Mendel, quando isso daqui fosse segregar, ia formar 1 para 1, para 1, para 1. Mas lembre que a gente não está seguindo, né? Essa condição aqui não segue essa lei. Então, pela taxa aqui, né? Que nós encontramos de 20%, quer dizer que 20% dos gametas, eles permutam, e 80% não. Então, né? Que gametas é que permutam? Os que determinam o amarelo liso, tá? Em vez de rugoso. Então, teremos o seguinte, se a gente fosse dividir o gameta, aqui ia ficar, para os que determinam o amarelo liso, né? E rugoso, a gente vai ver que ia ser 2. Então, ia ser 20 dividido por 2. Então, fica 1 para cada, né? Veja aqui o que significa 10% para cada. Olha, então, 10% para cada vai dar esses 20 aqui, tá? E os 80% a gente teria os outros 2 CH normais, né? Os parentais normais, que então daria 4 mais 4, 8. Se a gente multiplicar em termos de porcentagem, vai dar os 80%, ok? Então, dessa forma a gente determina aqui, né? A gente balanceou quantos gametas vão ser formados aqui, se a gente considerar os indivíduos do cruzamento teste. Feito isso daqui agora, a gente pode criar aqui esse quadrado de puner e fazer os cruzamentos, ok? O que a gente facilitou aqui? Já dividiu esse valor de porcentagem por 10, para facilitar a contagem. Então, aqui você estabelece o quadrado de puner com os gametas possíveis. Óbvio que agora aqui eles estão balanceados de acordo com a taxa de permutação, tá? E aí você vai fazer a multiplicação desses elementos aqui. Então, por exemplo, 1 vezes 1 vai dar 1. Ózão, encontro ózão, então ózão, 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 acessão, com acessão, acessão, acessão. E assim, então, sucessivamente você vai fazendo esses cruzamentos. Aqui eu já facilitei e pus nas mesmas cores, os genótipos vão gerar os mesmos fenótipos. Então, por exemplo, se a gente for fazer a contagem aqui dos genótipos que vão gerar o fenótipo amarelo liso, você vai ver que a soma, que vai dar 1 mais 4 mais 4 mais 1, por exemplo, 10, e excessivamente, vai dar 51, ok? Vai dar 51. Se você fizer isso para o genótipo, se vai andar amarelo rugoso, vai dar um total de 24, tá? Se você for para o verde liso, também você vai obter um total de 24. E se for para o verde rugoso, você vai ter um total de 1, tá? Então, aqui a gente está representando já. Lembre que isso são frutos aqui de simplificação da nosso valor de permutação, que está em porcentagem. Então, aqui a gente já pode inferir que 51 representa 51%, 24, 24% e assim excessivamente. Então, veja que com as taxas de permutação, eu determino a porcentagem de ocorrência dos fenótipos e dos genótipos, ok? Então, na segunda lei, se é a que deve seguir, se olha só, a gente teria, né, a proporção tão famosa, 9 para 3 para 3 para 1, Então, representaria 56,25, 18,75, tá? Então, veja que quando nós temos permutação, os valores de proporção mudam e que é possível a gente conseguir saber quais são esses valores, né, utilizando ou determinando a frequência de permuta. Então, dessa forma, se você for observar e testar esses valores aqui, tá? Eles vão se aproximar bastante dessas porcentagens aqui determinadas pela permutação, tá? Então, fazendo isso, a gente consegue, a gente retoma a nossa capacidade de fazer predições, né, para heranças de genes que estão ligados. Então, pessoal, valeu, até mais!